Filco me patrocina, nunca te pedi nada, tem coisas que só a Filco faz pra você. Ficou bom? Salve, salve amigos da WBOTV, hoje é dia de unboxing, um pequeno review com as primeiras configurações da TV Filco com sistema operacional Android. Beleza? Acabei de receber aqui essa Filco, cara, ó, bastante leve, parece até brincadeira que não tem nada dentro. 32 polegadas com sistema operacional Android, então assim, o Android está sendo um divisor de águas, né? Existem várias TVs com sistemas operacionais, né? Tipo, a Samsung trabalha com sistema Teasen, é um sistema só dela. A LG, ela tem um sistema WebOS, também é um sistema só dela. TCL, ela vem com sistema também da Smart e vem também com Android, as TCLs, né? Filco, tem um sistema dela Smart e tá migrando também agora pro sistema Android. A OC utiliza o sistema da Roku TV. Então, tem várias TVs no mercado, pra gente descobrir qual é o melhor, qual é a pior. Vai testando, beleza? Pra saber qual vai se adequar mais às nossas necessidades. Então, se você tá pensando em comprar uma TV, uma TV com ótimo custo-benefício, vamos ver se essa aqui vai suprir suas necessidades. É uma TV de 32 polegadas, tá girando em torno de 900 a 1.150 reais, mais ou menos nessa faixa aí. Então, se você encontrar um valor de 900, já não pensa duas vezes, tá barato. Vamos ver agora se ela vai suprir suas necessidades. Primeiramente, ela diz aqui na caixa, né? Que o sistema da Smart dela é muito mais rápido. Olha aqui, ó. É Fast Smart, então é muito mais rápido. Ela aqui, ó. Desse lado aqui, eu tava vendo aqui algumas especificações dela. Ela é 50% mais veloz do que as TVs que estão sendo lançadas no mercado hoje. Então, vamos realmente ver se o sistema abre rapidinho, se é fácil fazer a configuração, a instalação, primeiros passos. Vou fazer tudo isso com você. Uma coisa interessante que eu achei nela é isso aqui, ó. PVR gravador. Então, se você ainda tá utilizando na sua casa antena, né? Que ela já vem com conversor digital integrado. Então, se você tá usando uma antena, ela vai poder você gravar aí a programação. Você grava aí a sua novela, o seu filme vai passar, beleza? Então, é bem interessante isso aqui, PVR gravador. Apesar de eu mesmo nunca, talvez não vá nem usar, porque eu só utilizo o serviço de streaming, né? Ela tem o wireless, que é padrão de toda a TV, né? Tem que ter o wireless. E o sistema Android dela já é um dos mais novos, é o 11, beleza? O qualidade do áudio é o Dolby Audio, certo? E aqui, acessa os principais aplicativos de streaming. Já vem pré-instalado. Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video, YouTube, beleza? Tem Chromecast embutido, então você consegue espelhar seu celular e muito mais, cara. Vamos, sem mais delongas agora, fazer o unboxing dela, certo? Ela tá lacradinha aqui, chegou aqui lacradinha aqui. O melhor de tudo, que a Filco, cara, ela é produzida no polo industrial de Manaus. Então, tá ajudando aí as famílias do nosso Brasil. Deixa eu abrir e vamos ver o que que vem, como vem, vamos ver o controle dela, né? Como é que é o controle dela, beleza? Aqui vem o primeiro pacotinho, vou deixar aqui do lado e vou tirar a TV aqui. Dá pra puxar pelo saco. Se tiver duas pessoas pra ajudar, você tira com duas pessoas. Pronto, só isso. Na caixa não vem mais nada, ó. Filma aí na caixa. Nada mais na caixa, beleza? Então a televisão em si é somente isso. Tirar esse isopor de um lado. Tirar esse isopor do outro. Vai ser as primeiras configurações do zero. Desde colocando o pezinho na TV, até fazendo as primeiras configurações no sistema operacional dela, beleza? Olha a tela aqui. Não vem nenhum adesivo, só vem esses adesivozinhos do lado. Olha aí, galera. Ela é bem bonita, cara. Ela é bem bonita. Bordas infinitas, ó. Praticamente não tem bordas, né? Chama borda infinita. Quase não dá pra perceber a borda. É muito legal isso, muito interessante. Aqui é trabalhado no... Parece aço escovado, mas não sei. Parece que pode ser um plástico, mas bem trabalhado. Tá bem bonita, viu? TVzinha da Filco aí, tá, gente? Bem bonita mesmo. Olha, show. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo nós temos só um botão. De ligar e desligar. Provavelmente esse botão também faça outras funções, né? Depois a gente vai ver quando ligar aqui. Deste lado, vamos ver as entradas. Duas entradas USB. Certo? Duas entradas USB. Aqui você pode conectar aí. Vamos ver o que pode conectar nela aqui. A entrada de antena de TV, né? Que tem que ter. Ainda tá vindo muita antena de TV. Saída de cabo ótico. Uma entrada HDMI. HDMI e outra entrada HDMI aqui. E aqui ela ainda tem as entradas antigas, beleza? As entradas antigas de RCA. AV, áudio e vídeo. Beleza? E entrada aqui para cabo LAN. Internet cabeada. E desse lado, o cabo de força. Certo, galera? Agora vamos abrir aqui o que que vem aqui. O controle. O controle bastante grande. O controle, galera. Tem gente que prefere assim, né? Bem mais completo. Esse tipo de controle. E tem gente que prefere aqueles controles mais minimalistas, né? Com só um direcional aqui e alguns botões aqui embaixo. Pronto, só isso. Mas tem gente que prefere esse tipo de controle aqui. Eu, particularmente, não tenho besteira com controle, não. Mas tô achando esse controle aqui bem grande, né? Bastante grande. Funciona com duas pilhas para ali. Esse negócio de pilha, cara. Não custava nada, eu acho, que as empresas já colocarem aqui um painelzinho solar, bateria interna, acabar com esse negócio de pilha. Nos controles remotos, né? Aqui vem o famoso manual. Manoel, folheito unificado. É o famoso manual. Olha aí, ó. Bem simplesinho aqui. Não tem muito mistério. Aqui nós temos um pé da TV. Aqui agora eu vou colocar no pé, certo? Sempre a gente perde o pé da TV, não é verdade? Então tá aqui, ó. Dois pés da TV. Vêm os dois pés e vêm os quatro parafusos necessários pra gente fazer a fixação. E vem também o cabo de força, certo? Eu, particularmente, prefiro o cabo de força assim. Separado, né? Tem TV que já vem o cabo de força acoplado aqui, saindo. Eu prefiro assim, ó. Separadinho. Beleza? E aqui vem... Isso aqui é os pezinhos da TV, ó. Antiderrapante. Aí a gente coloca aqui embaixo, ó. Prega aqui embaixo. Vou já mostrar pra vocês logo aqui, ó. Tira. Dupla face, né? Coloca aqui. Beleza? Certo? Faz isso. Tira um. Tirei outro do outro lado. Vem quatro. Coloca dois. E coloca mais dois aqui. Beleza? Esse aqui é o antiderrapante dos pezinhos da sua TV. Feito isto, vamos colocar os pés da TV. Vamos... Vou virar aqui a TV. Ponta pra baixo. E... Ela tem a marcação aqui, ó. Aqui tem um nomezinho, ó. D. Tá vendo aqui? D. E aqui... Tem o... A letrazinha E. Então a gente vai pegar... Os pés. Nos pés aqui tem, ó. A marcação também, ó. Esse é o D. E esse é o E. Beleza? Então coloca aqui. Só vai entrar o E no E. Ó. O E aqui. Nesse formato. Deixa eu ver qual... Formato certo. É nesse formato aqui. Tem um formatozinho do desenho, ó. Não tem mistério. Também não vai entrar do outro modo. Veja que tem essa quebrazinha aqui, ó. Certo? E a entradazinha também tem essa quebrazinha aqui. Então aqui ela vai se encaixar, ó. Coloca aqui. E o outro lado também do mesmo modo. Você coloca aqui. Beleza? Dá uma pausa aí que eu vou só colocar os parafusos. Não tem muito mistério. Então, galera. Acabei de colocar os pezinhos aqui. Não tem muito mistério. Vou virar a TV aqui, ó. Já tá no ponto. Vou colocar primeiramente. É uma TV muito leve, viu, cara? Uma TV muito leve. Ó. Vou colocar aqui o cabo de força. Vamos lá. O cabo de força aqui, ó. Desacoplar. É bom esse cabo de força. Ele tá pela lateral aqui. Se você for colocar na parede, então não vai entortar eles. Porque tem uns que vêm aqui na frente, cara, ainda. Vindo aqui na frente, né? Aí, quando for colocar na parede, ele sempre entorta. Assim, com o tempo quebra. Beleza? Não tem mais mistério. É só isso. Só isso. Vamos colocar a TV aqui. E vou ligar aqui na tomada. E uma coisa. Não veio pilha. Muitas das TVs aqui estão vindo pilha, né? As TVs TCL tá vindo pilha. A LG tá vindo pilha. A Filco não mandou pilha. Dá uma pausa aí que eu vou procurar pilhas aqui. Pilhas colocadas. Vamos pra primeira ligação da TV. Antes de ligar a TV, galera. Recomendação. Tira os plásticos, cara. Esse aqui tá bem interessante, ó. Vem cá. Que ela não tá colando os plásticos mais na tela, né? Tem uns que vêm com os plásticos na tela e a galera nunca tira. E quando vai tirar, a cola já esquentou demais e vai ficar presa na tela da sua TV. Então, tira esses plásticos, galera. Tira esses plásticos. Não é necessário você deixar o plástico na TV. É bonitinho. É aparência de nova e tal. Mas você sabe que a TV é nova. Então, pronto. Tira os plásticos, beleza? Você sabe que a TV é nova. Dá uma pausa aí que eu vou tirar os plásticos tudinho. Tirando aqui o último plástico. Aí aqui, ó. Tem um plásticozinho aqui nessa parte aqui, ó. Vou deixar. Não dá nem pra ver. Fica até bonitinho. Certo? Já coloquei a pilha. Aqui já acendeu uma luzinha vermelha. Primeira vez ligando a TV. Não sei se essas pilhas estão boas, cara. Pilha é sempre um problema, cara. Vou te contar. Pronto. Vai ligar. Primeira ligação da TV. Filco. Tem coisas que a Filco, que só a Filco faz pra você, né? Tem coisas que só a Filco faz pra você. Filco me patrocina. Nunca te pedi nada. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Ficou bom? Primeira vez que ela tá ligando. Nota-se aqui. Realmente. Vamos ver se vai ser... É a primeira vez que tá ligando, né? Então, pode ser que ela demore um pouco mais. Pra gente fazer as primeiras configurações. Pega a TV mesmo de frente aqui, meu filho. Ó. Welcome. É o quê? Bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Português. Brasil. Configurar sua TV rapidamente usando o smartphone Android? É possível transferir facilmente a rede Wi-Fi e a conta Google do seu smartphone Android para a sua TV. Eu aqui, nesse caso, vou colocar pular pra gente configurar a TV no passo a passo aqui. Tá pegando eu aqui e falando também? Certo? Vou pular aqui esse passo. Pular. Selecione sua rede Wi-Fi. Vai abrir as redes Wi-Fi. Note que ela já abre a rede 5G. Então, realmente, já tem um diferencial aqui, né? A rede 5G é uma rede mais rápida. Com mais velocidade. Certo? Se alguns modems já estão reconhecendo isso. Então, se o seu modo for 5G, então você já usa 5G. Beleza? Muito show. Mas, por enquanto, eu vou usar o 2.4 GHz. Como o roteador tá distante, o 2.4 chega mais longe. Chega com menos velocidade, mas chega mais longe. Beleza? Então, vou colocar aqui essa rede. E vou digitar aqui a senha. Pra abrir, já abriu aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui minha senha. Chico Carlos. Você vai e digita a sua senha aí, beleza? Conectando. Conectado. Vamos aguardar. Verificando atualizações. Aí ela já vai procurar alguma atualização. Se tiver, já vai fazer todo o procedimento automaticamente. Não vai precisar a gente fazer nada. Beleza? É tão bonito, cara. Uma TV nova. Telazinha nova. As bordazinhas dessa aqui tá linda. Tá show mesmo, viu? Gostei. O acabamento aqui, tipo em aço escovado. Aproveite sua TV ao máximo. Faça login para instalar novos apps, recomendações, ver filmes, usar o assistente Google e muito mais. Então, vamos fazer login aqui numa conta Android, certo? Numa conta do Google, Gmail. Só clicar aqui em fazer login. Deixa só na tela aqui. Só na tela aqui, meu amigo. Tá? Aqui, é interessante. Ou você pode utilizar sua conta normalmente. Não tem nenhum problema, certo? Deixa eu clicar aqui. Certo? Não tem nenhum problema. Ou você pode vir aqui e criar uma nova conta. Ela tá aberta assim. Pra você voltar, tirar essa parte aqui de baixo. Só apertar o botãozinho voltar aqui, certo? Essa setazinha pro lado. Vou voltar e vou criar uma nova conta. Vou configurar essa TV do zero. Certo? Colocar uma conta somente pra essa TV. Beleza? Nome. Aí você digita aí seu nome. Vou digitar aqui o meu nome. Ixi, ficou um aqui ali na frente. Vou apagar. Aqui o nome já deu. Certo? Nome. Cliquei no botãozinho voltar. Sobrenome é opcional. Não vou botar pra ser mais rápido. Clica aqui em próximo. Dia de nascimento. Vamos lá. Dia. Então aqui a gente pode colocar até aqui. Mexi já aqui nos controleszinhos aqui de cima. Já fica mais rápido, né? Isso aqui é interessante. Ter esses botões aqui em cima. Já facilita pra colocar a senha e outra cor do tipo. Colocar aqui pro lado. Mês. Janeiro. O ano. Só nos botões aqui em cima. 1986. E clica sempre aqui, ó. Que ele já avança aqui. Gênero. Macho. Próximo. Aqui ele já dá uma opção de e-mail. Vou deixar qualquer um aqui. Vai ser só pra TV mesmo. Vou clicar aqui em próximo. Senha. Vou criar uma senha aqui. Beleza? Dá uma pausa aí que eu vou criar uma senha. Então, criei a senha. Clica em próximo. Aqui não vai nem ser preciso deslogar a conta. Nem nada não. Uma vez que você criou essa senha aqui. Ela vai ficar na TV e já era. Beleza? Aqui se você quiser adicionar o nome do seu telefone. Você coloca aí. Certo? Não vou colocar. Não é necessário. Aqui é só pra recuperar a conta. Vou clicar aqui em pular. Analise as informações. Clica em próximo. Aí aqui algumas privacidades de termos e tal. Só colocar pra baixo. Clica aqui em concordo com os termos. É sempre no ok. Concordo com o processamento dos dados. É sempre no ok. Certo? Tem que concordar, senão não cria a conta. E clica aí em criar a conta. Certo? Termo de serviço. Aceitar. Aqui, aceitar também. Tô doido pra ver a imagem dessa TV, cara. Primeiras configurações aqui. Vai levar em torno de 5 a 10 minutinhos. É um procedimento que a gente só faz uma vez. E é interessante ter. Seu dispositivo Smart TV tem tecnologia Android. Está na hora de reconhecer os recursos. Então aqui ela vai dar como se fosse uma primeira aula pra gente. Só clicar em ok pra avançar. Appes do Google Play. Tem a Play Store. Que a gente pode baixar diversos aplicativos, incluindo jogos. Ok? Fale com o Google Assistente. Ela tem aqui o Google Assistente. Onde a gente pode pedir um filme. Fazer uma pesquisa. Algumas coisas. Então ela tem o Google Assistente. É como se fosse o Alexa da Amazon. Então clica aqui em ok. E transmitir pra ok. E transmitir pra TV. Como ela tem Chromecast. O que eu estiver passando no celular aqui. Eu posso jogar aqui pra TV. Isso aí vai ser com o tempo. Depois eu vou ensinar pra vocês tudo isso. Fazer pedido. Transmitir pra Chromecast. Beleza? Vou explicar pra vocês tudo isso depois. Quando a gente terminar as primeiras configurações. Essa aqui é somente as primeiras configurações. Pede o país. Brasil. Ziu, ziu, ziu. Selecione o modo de TV. Esse passo é muito importante. Tem gente que erra nesse passo aqui, cara. Coloca demonstração. Se você colocar demonstração. Ela vai abrir várias coisas. Quando você estiver assistindo. Porque ela está em modo de demonstração. Como se estivesse em uma loja. Então você vai colocar em casa. Se você colocar em modo de demonstração. Depois eu vou ter que fazer um vídeo pra você ensinando como tirar do modo de demonstração. Beleza? Mas, por enquanto, vamos configurar normalmente em casa. Selecionar a moda em casa. Se você pretende usar essa TV em casa. Selecione sim pra continuar. Com o Chromecast integrado sempre disponível. Permite que o dispositivo seja detectado como um dispositivo Google Cast e que o assistente e outros serviços o ativem para que ele responda no comando cache. Mesmo quando estiver em espera ou com tela desligada. Super interessante isso aqui. Ou seja, ela sempre está no ponto pra você utilizar o Chromecast. Então mesmo quando ela estiver em espera, em stand-by, se você ligar aqui e enviar alguma informação de Chromecast, a TV vai ligar. Então eu vou deixar essa função ativada e depois eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. Várias funções, né? Modo sintonizador. Aqui é caso eu tivesse uma antena. Aquela antenazinha digital. Eu acho que eu até tenho aqui. Sabe o que eu tenho aqui? Dá uma pausa aí que eu vou procurar uma antena aqui. Então, galera, achei. Uma antenazinha da Intel Brás. Faz tempo que eu comprei e nunca nem tirei da caixa. Eu já estava comendo aqui os bichos aqui. Uma antenazinha dessa gira em torno de R$20,00, R$20,00, R$25,00, R$15,00 a R$25,00, né? Eu acho que hoje praticamente poucas pessoas usam esse tipo de antena. Mas está aqui. É a antena pra sinal digital, certo? A gente vai aproveitar e já vai testar ela, ver se ela é boa ou não, certo? A gente vai selecionar essa opção aqui, antena. E aqui a gente vai colocar naquela parte lá da antena que eu mostrei pra vocês quando eu estava mostrando a parte de trás da TV. Beleza? Aqui, ó. A antenazinha bonitinha, né? E ela vem bastante fio, né, cara? Porque tem que colocar no canto mais próximo de fora possível. Por isso que vem bastante fio. Certo? Esse negócio de fio é por isso que muita gente não está nem utilizando mais antena. Eu, particularmente, não utilizo mais antena. Aqui eu só vou colocar pra ilustrar e vai ser até interessante o procedimento de gravação. De gravação, né? Ó, estou colocando aqui. Não tem mistério, não. Pra encaixar a antena. Deixa eu filmar aqui pra vocês verem desse lado. Segura aqui a antena. Ó, está aí a antena. Tem um buraquinho ali e tem esse ferrozinho aqui, ó. Encaixa direitinho. E rosqueia. Certo? Foi isso. Rosqueia aí até onde você não conseguir mais. Na maioria dos casos, essa parte aqui é lá em imã. Então você dá pra pregar em algum canto aí. Certo? Tem gente que bota até na geladeira, né? Eu vou colocar bem aqui. Beleza? Opa. Então vamos lá. Vamos colocar a sintonizada de canal. Antena. Caso você não tenha, é só clicar em pular. Mas eu acho que vocês vão ter aí também antena. Clica aqui em OK. Busca de canais. Aí aqui você faz a busca automática de canais. Vou colocar pra buscar. Já que eu coloquei a antena. E ela já está buscando os canais. Vamos ver quantos canais analógicos vai encontrar. Quantos digitais vai encontrar. E o progresso. Já está 7% e não encontrou nada. Provavelmente por conta aí da... Que está aqui dentro. Tudo fechado, né? Mas vamos ver se ela encontra pelo menos um canal. Pra gente fazer aí um teste. Dá pausa aí. Quando vier 100% a gente continua. Então galera, concluiu aqui. 16 canais encontrados. Nem sabia que existia todos esses canais em digitais. Muitos canais. Então vamos clicar aqui em concluir. Contrato de licença. Tem que clicar lá em aceitar. Muita burocracia, né? Pra utilizar uma TV. Mas é uma TV smart. Com sistema operacional Android. É muita coisa que está envolvida aqui. Pronto. Já está no ponto de utilizar. Aqui na primeira tela o layout dela é bem intuitivo. Muito simples de estar utilizando. Ela se parece muito com qualquer outra TV. Com sistema operacional Android. Com as TCLs que tem. Beleza? Simples. Não tem mistério de uso não. Primeira aba, app. Vai ter os principais aplicativos que a gente pode utilizar. Já pré-instalados. Lógico que cada um deles você vai necessitar ter a conta. Netflix. Prime Video. Isso aqui é Live TV. Não conheço esse aplicativo. Depois a gente vai testar um por um. Beleza? Só vendo aqui por cima. E Google Play Store. Como já está na sua conta. Deixa eu só abrir aqui. Só pra fazer a primeira. Primeiro login, né? Como a gente já criou uma conta. Então ela. Só clicar aqui em aceitar. Ela vai entrar com aquela conta que a gente fez. Aí a gente vai poder baixar. Qualquer outro aplicativo que a gente queira. Beleza? Fora isto, certo? Muito mais do que isso. Já entramos na Google Play. Existem também aplicativos que a gente pode instalar de forma externa na TV. Né? Como assim da BOA? Tem aplicativos que a gente instala via links. Tem aplicativos que não estão disponíveis na Play Store e a gente gosta de utilizar eles. Como é que a gente faz pra instalar? É muito simples. Vamos lá em cima na pesquisa. E a gente aqui pesquisa pelo aplicativo Downloader. Como ele é muito baixado, não precisa nem pesquisar. Já é esse aqui. Certo? Depois eu ensino pra vocês como baixar aplicativos de forma externa. Mas é por esse aplicativo aqui. Podemos instalar o Star+, TikTok, Spotify, HBO Max, YouTube Kids. Ter uma TV com sistema operacional Android, cara, facilita bastante a vida. Beleza? Escolha a conta principal pra sua TV. Já ela pediu automaticamente. Vamos colocar aquela que a gente criou. É essa mesmo que a gente vai utilizar também pra baixar os aplicativos. Beleza? O Android ficou ainda melhor. E aqui tem tudo. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Pra gente ver como é que tá a reprodução dos vídeos. A qualidade, né? A gente pode tá fazendo login também na conta do YouTube aqui. Vamos ver se ele já dá os primeiros passos. Ó, já dá. Vou colocar essa conta pra tudo agora, né? Já fica atrelada a TV pra tudo, beleza? Vamos procurar aqui o meu canal. O nosso canal, né? Depois de um tempo, vou tá utilizando ela, pegando alguns macetes, algumas dicas pra vocês. Certo? Vendo o melhor modo de utilizar, dar dica pra ela, pra dela. Depois de um mês, e aí? O que você achou? Realmente ela é boa? Ela diz o que faz realmente? Qualidade de imagem, pixels nas imagens. Com o tempo, algumas TVs ficam pixeladas, né? Perdem alguns pixels aqui na infraestrutura. Tá demorando um pouco. Não sei se é por conta da internet, ou por conta da TV. Vamos ver. Vamos escolher outro aplicativo aqui. Vou colocar menu inicial. E vou escolher aqui Netflix. Botãozinho Netflix aqui na tela. Fazer login aqui na minha conta da Netflix. Pra mostrar pra vocês, eu quero ver a qualidade da imagem e do som. Se realmente é bom, vai dar pra assistir legalzinho. Certo? Até agora não escutei som, nem vi imagem, né? Deixa eu aumentar o volume aqui, ó. Vou aumentar aqui o volume. Clicar aqui em entrar. Eu posso entrar utilizando meu celular. Então é isso que eu vou fazer, pra ser mais rápido aqui, que a gente já perdeu muito tempo. Só escanear o QR Code com a sua conta logada no celular. Sua conta tá logada no celular, só escanear o QR Code, ó. E automaticamente clica aqui em acessar a TV. Pronto. Tudo pronto. Já já ela vai logar aqui automaticamente. Beleza? Não precisa a gente colocar e-mail nem senha. É uma facilidade que as TVs com o sistema operacional Android traz pra gente. O som realmente, não sei se você deu pra pegar essa pegada aqui do som, né? Mas deixa eu colocar aqui um filme, somente o começo, pra não dar direitos autorais. Tá complicado também o YouTube a respeito disso. Beleza? Deixa eu abrir aqui um filme qualquer. Vamos ver. Muito legal, cara. Show de bola. Primeiras configurações foram feitas. Vou fazer os testes aqui. Ver se realmente a TV é boa. Questão de travamentos. Pode ser que ocorra travamentos na TV, né? Lentidão. Ela promete ser 50% mais rápida. Depois a gente vai ver aí, passar o aplicativo AIDA64 pra saber processador, pra saber memória. Vou até baixar ele aqui e aproveitar e fazer logo com vocês aqui. Pra gente ver aqui qual é o processador dela, qual é a memória dela, armazenamento. Certo? Vamos aqui. Pesquisar. Vou colocar aqui AIDA64. Isso aqui vocês não precisam fazer não, beleza? Isso aqui eu faço aqui e vocês já veem aí. Deixa eu ver se tem esse aplicativo aqui. Isso aqui. Instalar esse aplicativo, com ele, ele faz um scanner na TV. Mostra a memória interna da TV. Memória RAM, ROM, armazenamento e processamento. Além, né? De qualidade de vídeo, GPU. Vamos ver mais ou menos a comparação dela, se a gente estivesse utilizando uma TV Box nela, né? Se fosse uma TV Smart convencional e a gente estivesse utilizando uma TV Box, que TV Box seria ela? Aqui, ó. O modelo Filco Smart, né? Então foi trabalhada realmente pra Filco. Memória RAM, 1 GB de memória RAM, cara. É muito pouco, cara, isso aqui. 1 GB de memória RAM é até uma vergonha ter uma TV dessa aqui e dizer que a TV é rápida, viu? A gente passa agora aqui e a gente vê realmente como é, né? 1 GB de memória RAM só e de armazenamento, apenas 4 GB de armazenamento. Vamos ver aqui o processador. Processador é o Cortex-A55 com 4 núcleos, né? Com 4 núcleos. É um padrão, é um padrão, um processador padrão de uma MXQ 4K, certo? Só que eu achei muito fraco aqui a memória RAM. No mínimo aqui a memória RAM deveria ser 2 GB. E eu acho que pra fazer a construção, eu não sei o que ocorre com as empresas, cara. Que pra fazer uma construção de uma TV dessa aqui, a diferença pra você colocar 1 GB pra 2 é praticamente irrisória, né, cara? Pouco que isso. Pra você aumentar uma memória de armazenamento de 4 GB pra 16 GB, que era o que tem que ter realmente. O 4 GB hoje a gente não consegue fazer mais nada. Então, provavelmente aqui a gente vai sentir dificuldades no futuro com essa TV a respeito de lentidão. Quando tiver todos os aplicativos logados e aplicativos instalados, a gente vai sentir essa lentidão. E também falta de memória. A gente vai sentir dificuldade em instalar alguma coisa a mais que no futuro a gente precise. A questão é, daqui a um ano vai aparecer novos aplicativos, novas funcionabilidades. Então a gente vai instalar? Pra instalar, vai ter que desinstalar outros. Então é só isso. Por enquanto é isso. Mas vamos testar, fazer os testes. Ela promete ser mais rápida. Vamos ver se realmente é. Beleza? Então é isso. Tem coisas que só a Philco faz pra você, mas aqui, cara, não tá muito legal não. Certo? Então é isso, galera. Primeiras configurações, primeiras impressões, um box, um revinzinho rapidinho pra vocês. Dúvidas? Tá querendo comprar uma televisão ou outra? Aguarde que vai chegar outro modelo de TV também pra gente aqui. Certo? Durante esse mês vai chegar outro modelo de TV. E a gente vai fazer o comparativo de uma com a outra. Custo-benefício. Já que as duas praticamente são o mesmo preço. Beleza? Então fica por aí. Depois a gente vai assistir um jogo aqui. Ver se realmente a imagem é show ou não. Certo? Salve, salve, amigos. Aquele abraço.